Excelentíssimos, senhores colegas vereadores, assistentes aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, meu boa tarde, noite de hoje. Quero aqui dizer para a população de Conceição de Macabu, em especial servidor público, que fez contato comigo via rede social, via telefone, hoje o líder do governo dessa casa, o vereador Guta, e é assim que tem que se proceder um líder, também fez contato comigo sobre um projeto de lei que se encontra nessa casa, senhores vereadores, que é dar mais ao prefeito 8% do remanejamento no seu orçamento. E já há um entendimento da minha parte, que votarei a favor, vereador Sandro, porque independente de posições políticas, independente de lado A, lado B ou lado C, o servidor não pode ser prejudicado, o fornecedor não pode ser prejudicado. E a gente entende que o orçamento é uma peça fictícia e no final do ano o prefeito precisa realmente, remanejar recursos de uma secretaria para outra, porque tem secretarias que já não têm mais nada, nós estamos praticamente há dois meses para poder fechar o ano, e algumas secretarias, o cronograma delas de ações vão caindo. E é natural que se retire um recurso daquela secretaria e passe para a folha de pagamento, às vezes é para dar um abono ao servidor, já para avaliar aquilo ali. E eu entendo perfeitamente, o Guta fez um trabalho excelente hoje de líder, me chamando para uma reunião, conversando, explicando, não estava aqui na última sessão por questões de saúde, mas disse para ele que viria hoje, e que se o projeto estivesse que votaria a favor, como não está, já deixo aqui bem claro que sou favorável a esse remanejamento de 8%, até porque o prefeito pediu 35%, essa casa deu 15%, depois deu mais 15%, e a gente vai chegar naquilo que ele pediu mesmo para mexer durante o ano. E nada mais justo dessa casa dar ao prefeito dele mexer dentro do orçamento, falta um pouco de habilidade de alguns secretários, às vezes até mesmo do planejamento, de muitas das vezes passar aqui um pedido por essa casa para que ele não utilize logo lá os 15% logo de frente, mais 15%, tenho certeza que o prefeito tem maioria nessa casa e teriam passado alguns pedidos aqui. Também aqui faço uma indicação legislativa, o vereador Guta também falou aqui, a questão realmente de uma indicação legislativa que eu fiz lá na ponte do Sertão, da estrada do Sertão, que liga o São Rio Sertão, para dezenas de produtores, foi atendida pelo secretário de Agua Pecuária, vereador Toninho, licenciado vereador Toninho, quero aqui agradecer. Hoje estou entrando com uma indicação legislativa solicitando a secretaria responsável, não sei se é de obra ou serviço público, que é um calçamento na rua de Silva, no conjunto habitacional no bairro do São Rio, que foi totalmente danificado com as últimas chuvas, tem lá muito buraco, paralelos, paralelos e soltos, e a gente gostaria que se fizesse um reparo lá, a pedido desses moradores. Também faço uma indicação legislativa aqui, hoje, a essa casa, em relação, reiterando um pedido que fiz no ano passado, que é tão sonhada a reforma da quadra Manuel dos Santos, no conjunto habitacional São Cristóvão, no bairro também de São Rio, porque lá eu volto a insistir, a gente tem um time feminino, um time feminino ativo, joga quase todos os finais de semana, ontem recebeu lá um time de Macaé, e eu acho que eles merecem uma quadra decente, uma quadra com pintura, uma quadra com alambrado decente, com a trave decente, porque aí, vira e mexe, a gente está recebendo um time feminino de outro município, já recebemos Trajano, time de Visconde, time de Madalena, time de Macaé, e assim, sucessivamente, as meninas também jogam fora, e a gente vem lutando, junto ao prefeito municipal, solicitando que é uma reivindicação do time feminino do bairro do São Rio, que eles que utilizam mais a quadra, treinam lá segunda, quarta e sexta, Então, fica esse apelo aqui ao prefeito municipal, para que ele possa estar atendendo esse pedido do time feminino de nossa cidade. Eu quero aqui dizer que, embora eu entendo que houve uma perca de FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, do Governo Federal, um repasse que todos os municípios perderam, nós estamos vendo os troços que a gente nunca viu o prefeito do Nordeste fazendo greve, porque não tem como pagar seu funcionalismo público, mas isso foi avisado. O atual Governo Federal recebeu um Brasil com superávit de 22,9 bilhões de reais, um superávit, e hoje, infelizmente, esse Governo Federal que aí está, tem um déficit de 104,6 bilhões de reais, ou seja, fez um rombo nos cofres públicos da União, e isso está afetando os repasses em estados e municípios. É simples assim, gente. Ou seja, o repasse para estados e municípios caiu 71,9 bilhões. Deixou de repassar. A gente lamenta. Ou seja, aquele rombo que foi pedido lá atrás, a conta está chegando, e vai chegar, e o prefeito que não apertar o calo vai sofrer ainda mais. Esse é o retrato de uma má administração nacional. Deu-se um cheque em branco, fez-se um rombo de cento e poucos bilhões, e a conta não fecha até o ano de 2024. Vocês podem ter certeza disso. Não vai fechar. Hoje é 104,6 bilhões o rombo que o Governo Federal tem. A parte, vereador Lucas, eu concedo a parte da V. Exª. Obrigado, Excelência. Dois minutos. Não pode deixar de falar que são as emendas PIX, o famoso orçamento secreto que ano passado era problemático, era ilegal, e hoje está aí funcionando de vento em poupa no governo Lula. Então, quem nesse momento está sofrendo são os municípios. Os municípios, que, infelizmente, o Governo Federal liberou as emendas para os deputados, há uns cinco meses atrás, para resolver os interesses do governo, e hoje somos nós aqui embaixo que estamos sofrendo com a falta do ICMS, do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, dos Royalties. E é isso daí, Excelência. Obrigado. Eu agradeço pela parte, vereador, e é isso daí. A gente torce que o governo dê certo, porque a gente está no mesmo barco, a gente está no mesmo país. Não vou torcer para que dê errado, não. Vou torcer para que dê certo, mas que seja com políticas públicas voltadas. Você vê que um governo que o tempo todo, quando não estava no poder, se dizia que o governo Bolsonaro não tinha interesse de ministro às mulheres, hoje, as três últimas ministras que ele tinha lá, ele exonerou. Exonerou. Para fazer o que? Acordo com o Centrão. Então, ele dizia que no governo dele, as mulheres teriam vez, teriam ministério. E quando resolveu exonerar, resolveu cortar logo três mulheres. Inclusive, uma é a Ana Moussa, que era ministra do esporte, craque do vôlei, deu vários títulos à seleção brasileira de vôlei, né? Outra foi a Daniela do Vaguinha, aqui do estado do Rio de Janeiro, que era ministra do Turismo, e essa semana agora caiu a ministra da Caixa Econômica. A gente lamenta. A gente esperava que nesse governo a mulher teria vez, mas está sendo o contrário. estão se retirando as mulheres para dar vez aos homens. Obrigado pelo tempo disponível. Obrigado. 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 Obrigado.